Fora União e Atlético Paranaense no encerramento da quarta rodada do campeonato. Paulo Rink cruza e Joilson faz 1 a 0 para o Atlético. O polonês Piecarski cruza, Joilson ajeita de cabeça e Luiz Carlos faz o segundo do Atlético, 2 a 0. No terceiro Piecarski tabela com Alberto e só tem o trabalho de escolher o canto. Atlético 3, União 0. No segundo tempo, Bel, artilheiro do campeonato com 5 gols, desconta para o União. Final Atlético, líder ao lado do Coritiba e do Paraná 3, União 1.